E aí, cuzão? E aí, mano? Não, não, de boa. E aí, firmão, cuzão? E aí, mano? É nóis, cuzão. Dá um abraço aqui, mano. Não, tá tudo tranquilo, mano. Não, não. É de brinquedo. É só, tchau, ó, ó. O Bolsonaro ganhou e está aclamando. Não, 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 não. Tá de boa, de boa. E aí? Vou seguir ali rapidão, já volto. Vai lá, fechou. É nóis, cuzão. Falou.